Eu fiz uma dessa já, e os dois morreram. No caixa, no caixa, no caixa. Tô pegando três caras no caixa, aqui pra esquerda do caixa, na real. Cuidado com o janelão, janelão. Eu sou um saco de pancada essas merda, né mano? Sério que é isso? Como foi? Vem, Frank, vem, Frank. Eu tô safe, eu tô safe. Eu dei a volta, eu dei a volta neles. Tá vindo, Frank. Sem munição. Quebrei um shield, deitei outro de novo. Vou pegar. A porra da porta, eu apertei E nela, ela fez barulho de história de nenhum jeito. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Vou me jogar, já tô todo fudido mesmo, folks. Não tem nada. Estão avisando pra A, ó. Mata um ponto pra sua equipe, soldado. Vocês estão morrendo alguma coisa ainda? Eu tô no mercado ainda, mas pode cair em outro lugar É, mano Tô vendo Caiu fedendo Você matou alguém naquele squad, Patil? Vocês mataram? É, matei dois daquele squad lá Ah, então esse aqui era o último Ih, lagado Tá lagando aqui também Meu Deus do céu, cara De boa, tem dinheiro, fica calmo Peguei o radar? Também tô de radar Caralho, mano, eu tô muito agarado, mano Olha, eu tava afiadíssimo no mercado Eu tava afiadíssimo no... É que você acostumou com... Não, não é o time to kill Não, não, você acostumou com a questão do lag É Você jogou muito na sua conexão Você acostumou, você fez umas partidas boas no seu ping Peguei aqui agora e mudou tudo Caralho, eu posso... Mano, na câmera dos caras eu devo ser um retardado, velho Na câmera dos caras eu nunca começo a atirar, mano Peraí, vamos levantar o Dressy lá O fã que lá, Dressy? Vamos Só quero ver se eu não tenho mais dinheiro aqui Vendedor marcado A gente já levanta e compra a caixa Não, mas dá, já dá, já dá Já tem dinheiro pra outras coisas Agora, se você for mercenário e quiser mais dinheiro Aí já é outra história, né? Queridão Eu quero comprar um carro, uma... Ih, carro saindo lá, um carro saindo da concessionária lá Vem, vem rápido, vem rápido Flank, vou te levantar, hein? Dressy, é caixa, eu não tenho dinheiro não Mas eu tenho como dropar a caixa Dá pra ir, dá pra mim dois milzinhos O que tem pra comprar placa? Tenho, vou comprar aqui agora, ó Comprei cinco pra mim e vou comprar cinco pra tudo Já vai ficar no chão aí Os caras da concessionária pararam do lado, hein? Ah, eles estão fazendo a missão lá, ó Tá o flare amarelo, ó Agora foi aqui voltar, pegar a arma, hein? A gente vai Cá de munição aqui dentro, hein? Não esquece de pegar Nossa, que susto Eu vi a arma do Drizzy, véi Jesus, mano Ah, vocês têm Ah, não Vocês não têm Placa sobrando? É, tem? Dá pra dropar, Flank Aliás, se juntar o dinheiro Juntar todo mundo, você compra, ó Pega o meu dinheiro, pega o do Drizzy lá embaixo Não deu seu sim Faltou 100 Mentira Procurar sempre aí Lanchonete deve ter Ué, aqui caiu uma nota dentro do ralo ali, véi Achei já É, na minha conta tinha dada Na minha conta tinha dado 1.800 Eu realmente sou de humanas, véi Não sei É, ó o helicóptero lá Ai, ai, ai Eu achei que é uma caça Vamos voar pra esse prédio aqui? Tem uma mount lá de Hunter Tá Vocês estão com munição? Que foi? É, tem uma caixa de munição, sabe? Ela fica reta aí com você, nessa janela Depois da parede é Vou buscar ele de carro, Três, segura aí Peraí Tem que dar duas mãos de munição? Não, não Uma só Eu não encho, eu não encho Não encho, mas Pega o cara pra cá, hein Tá no cemitério Tô subindo o prédio Essas partidas eu passo metade do tempo subindo o prédio, mano Achei brindade a procurar Veio na bunda do Patife Tá bonita? Uhum Eu andei treinando A minha bunda ninguém olha, né Ah, mas eu olho, hein Ó, já vieram aqui, tá aberto Ó, tô vendo o cara ali, ó Acabei de entrar naquela barraca e ele vai sair Ah, não é possível, velho Nossa, como eu sou horrível Ele fechou a porta Você deve ter fechado antes, espertão Não, eu errei dois tiros Eu era pra ele ter caído muito easy Nossa, que incompetente, sério Se vocês tiverem munição sobrando, eu aceito, mano De sniper Tem, toma aqui, ó Ele tá na cabana ainda? Tá, tá, ele fechou a janelinha Olha, saiu atrás, saiu atrás, ó Bora arrancar shield, pô Vambora Esse meu tiro foi ver Para de fugir Minera em mim, minera em mim Minera em mim Minera em mim Acho que eu dou o posto do corpo de bombeiro Olha aqui, ó Capitão, movimentação Tem cara embaixo, embaixo da gente aqui, ó Embaixo da gente aqui, ó Tá deitado já Pegou ele, Driss? Tá nem na casa aí Não, não tá deitado, não tá deitado Levanta, levanta, levanta Dois e meio Foi? Não, tão tudo na merda, mas ninguém caiu Peraí, peraí Eu tô esquerda aqui, tô esquerda aqui Levantou de novo Deu, dois derrubados Ah, tá chegando Então vai Três derrubados, faltou um Ah, tá em mim Deu, Driss? Tem alguém de auto-revive Tem alguém de auto-revive Foi descendo Foi, foi, foi Pega dinheiro e vamos levantar o funk Não, tudo bem, tudo bem Essa aí pelo menos eu matei dois antes Eu vou levantar o funk dele, segura aí, segura aí Pode ficar, pode ficar Já curei, já curei Funkinho, já cai ali e já pega seu loot de volta Cuidado com os caras do cemitério O C4 é bem forte, mano Eu lancei no teto e pegou nos caras, mano É, só o drone aqui Mano, ele fica esperto que esses caras estão muito despersonalizados Eles vão querer cair aqui de novo E tem a caixa de arma ali, ó Eu vou subir lá pra te dar cover nessa caixa de arma, Funkinho Eu vou subir no prédio de novo, hein Eu também tô subindo pra dar cover Funk, tem uma caixa de arma a 60 metros aqui Eu vou pegar o te dar cover aqui de cima Tá, eu preciso de placas antes Tem um monte de placas no segundo ano Não, eu tô com placa, eu peguei placa Acabou o tempo, o objetivo falhou Tô indo lá Caindo de paraquedas aqui do nosso lado, olha Pinguei, tá indo na caixa É ele, é o cara voltando o gulag Voltando o gulag, que é ir lá pegar o loot dele Tá na merda, tá na merda Derrubei, derrubei Mas tão mirando nele Sou eu, sou eu, tô aqui na caixa Não, mas era outro cara mirando Ó, outro cara, outro cara deles, outro cara deles Sem shield Foi, caiu fedendo Caiu fedendo Era o mesmo cara, os caras que a gente mandou no segundo ano Ixi, lançaram alguma coisa aqui, eu acho Tô vendo o cara lá, devia ser o que estão mirando em vocês Eles tão pingados ali Só tão trocando, eu tô tomando Chegou outro squad lá Ainda me meti um pouquinho pra eles ficarem mais putos Cuidado aí, não tem pra caralho Nossa, mas o cara não cai, velho Não cai, não cai, não cai É mortal, é mortal, é mortal Mano, ele fez o ícone do shield, ele não cai, mano Parado Ah, mano, essa mira é muito ruim, velho Essa thermal, credo Derrubei, derrubei Não sou muito chegada nessa thermal também Não, mano Esse é muito merda, né Ó, deitou lá pra rilar ele Fica mirado, fica mirado, segura a respiração Vai pra esse lá 3, 2, 1 Ó, outro squad chegou lá Meia hora pra subir nessa porra, mano A gente tem que ir pra lá, hein, mano Eu vou na caixa de arma lá pegar ghost Quebrei um shield, cuidado que eles viram a gente, hein Tem cover Peraí Ó o carinha aqui embaixo Calma, calma, calma Cadê? Caiu Pega onde ele tá, foi? Consegue? Aqui, ó Peguei Tá bem ali, deitado Ué, ele devia estar vindo na loja É, mas eu vi cara entrando no prédio Vocês viram o cara entrando no prédio? Eu vi passos Eu vi passos Tinha cara no prédio, gente É, tinha gente no prédio Por isso que eu pulei, inclusive Ó, abriu porta Eu fechei, eu fechei Tá aqui, tá aqui, tá aqui na esquerda, atrás do prédio É, tô vendo ali, hein Tá aqui, ó Entrou pela janela, entrou no prédio Peguei Tá fazendo? Boa Uhum O gasto tá vindo aí Peraí Tô tomando de trás, cima do prédio, cima do prédio Não tem nada Ah, me deitou Filha da puta, mano Tem auto-revive? Não, não, não Vou morrer, vou morrer Não, não Ah Deitem, deitem Tu matou ele, Frank? Matei, matei, matei Volta pra ganhar a remobilização Você tá de máscara? Não Tá de boa, tamo do lado Não, porque senão eu ia falar pra você ir ver o patife Na loja Ah, sim A gente tem uma loja perto aqui Vamos aqui na frente Ah, vamos pegar o contrato no caminho Esse cara tava de ghost, mano Não, eu não peguei ele no radar Fiquei isso Morri pra granada Ami, duas do céu Eu não sabia que tava tão pouca vida Morri, guys Forever Não, tudo bem, gente Pega o carro aqui, Rodrigo É, são esses carros Tem um carro abandonado Zicou, mano Zicou Sabe, Gabi? Vem sim, coração Ó, tô vendo aqui, ó Peguei um alvo Essa mira é muito ruim, ainda não Richard Medeiros Obrigado pelas seis estrelas Thiago Garcês Obrigado pelas seis estrelas, mano A gente tem que ir E o Guilherme mandou Valeu pra disputar mesmo de olho No Cloud Alpha S, top Tem um carro aqui atrás Vou passar aqui Top demais Vou lançar, irmão Caiu, caiu Pegar o carro e vou aí Puxa ele, puxa ele No pingue azul? Aham Ó, ele tá aqui no topo Tá aqui no topo Ou dentro Ou dentro, não sei Eu vou levantar o patif Eu acho que é dentro, hein Fanny, cuidado aí Ele iria estar contigo agora Ai, meu Deus Ah, eu dei através Ah, sabia No meio do bagulho ali Em cima? Ó, chega no caminhão nas costas Fanny, que vem pra cá o caminhão Meu Deus Que nervoso, irmão Driz, eu vou ter que subir aqui, mano Tô em cima de vocês aqui Tô só assistindo Driz, eles estavam aqui no meio Aqui, ó Marquei, tá aqui Tá aqui Deu o bagulho São três, são três Tá ali no mesmo lugar Ó, pinguei, pinguei Nossa, que granada, mano Tá aqui, tá aqui Tá trocando com o Driz Acabou, acabou Derrubei, derrubei Falta um Acabou, acabou Outer revive, outer revive, outer revive Finalizei, finalizei Tá na outer revive Não deu Ele tá com o outer revive? Tá, vai Tá, vai Eu vou lançar já Ó, tem um cara Tem como subir nessa toca aqui Deixa eu ter o super vant aí pra nós Ó, ó, olha aí o super vant pra nós Ah, mas não informa a altura que o cara tá, essa porra Que pena Vou pegar esse cara aqui, mano Ele tá mirando pra cá Nossa, esse bagulho é bom, hein Achei, achei ele Tá onde? Pinga, pinga, pinga Derrubado Aqui assim, só derrubado Ele tá com outer revive Retornando pra reabastecimento Não dá pra chegar nele, hein, mano? Não, tudo bem Ele vai se levantar, daí eu vou dar tiro Ele vai tentar... Se levantou Tô vendo Ele não tá de outer revive não Eu tô, eu tô, eu tô Ele me deitou, mas tem dois Ele não tá de outer revive não Tem dois Oxe, mas por que o radar só mostrou um, aquele radarzinho lá Tá de gauche Não, eu não consigo Caralho, o cara sumiu, velho Eu não consigo ver Se tiver ping, se tiver ping, bate Eu não tenho ângulo Gente, guys Sai daí, sai daí Guys, guys, guys Puta que pariu, mano Delice, tô te dando cover Tá, tá sem shield Tá sem shield Outro me marcou Finaliza ele Boa, falta um Ele berrou O cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui Eu acho que o outro pulou, o outro pulou Não tá mais aqui em cima não Pulou, acerteza Pegou o caminhão, pegou o caminhão Esse caminhão tá quase, tá quase, tá com o pé na cova, hein Eu caí, eu caí Me levanta, me levanta, me levanta Me levanta Vem daí, calma Eu achei que não ia morrer na queda Nossa, a gente tem que correr muito, mano Corre, corre, corre Que barulho foi esse? Pega arma leve e corre Pega arma leve e corre Nossa Ah, mano Nossa, já era Vamos morrer pra esse gás Não, pega o caminhão, lara o caminhão Desi, eu tenho máscara? Vou pegar, vou pegar Eu tenho dois tickets de máscara só Tá, então eu vou indo pra lá Bom, eu tô morto pro gás Ainda dá pra fugir desse gás Falta muito pra tiver Eu vou morrer Vem, batir, vem, batir, vem, batir Vem, 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 vem Ai, 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 vai, vai Mora, eu vou morrer, eu vou morrer Valeu, gás Vejo vocês na próxima Um beijo Não, eu devia ter ficado coladinho, mano Eu devia ter descido Você devia ter me deixado na safe E eu devia ter corrido Mano, esse gás é muito letal, velho Bom, vocês têm dinheiro pra me levantar, só Porra, mas são umas mula, era só ficar os dois colatinhos, velho, foi por cada lado. A gente tava no desespero, mano. Aqui, ó, a gente já atirou essa aqui. Primeiro, dá uma olhada, vê se eu não vai dirigir na loja, dá o uso do radar aí. Tá, eu, antes de tirar... Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui na esquerda. Na casa da esquerda aqui tem cara lá em cima do morro. Nossa, snapou. Sai daí, sai daí, pega esse carro e vai embora, pega esse carro e vai embora. Eu tô sem placa, o Funk, tem placa? Gente, vai embora. O Funk não me escuta. Foi mal, eu tô atirando num cara aqui, mano. Mas vamos embora, mano. Vai embora, vai embora, né. Bora, 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 bora. Tem placa, tem placa, não, né? Tem mais uma safe aqui, ó. Pega essa outra safe, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fui atendida! Onde? Eu tô safe, eu tô safe, eu tô safe aqui. Ele me surgiu muito longe. Pode deitar aqui. Você vai ficar bem. Funk, tem que correr muito rápido, velho. Carro nas costas de vocês. Vai, 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 vai. Vai, vai, pode ir, pode ir, pode ir. Não! Safe tá pingada, safe tá pingada na direita. Ó, o cara aqui na frente. Da esquerda, da esquerda, da esquerda. Tem um nas costas, tem um nas costas, cuidado. Ah, para? Nossa, eu tô sem, eu tô sem placa, eu vou cair. Não, o carro explodiu. Ah, o carro explodiu. Não, 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 não. Driss, você tá com 12 mil. Foda-se o Funk, levanta nós dois agora, relaxa. Levanta os dois, relaxa, relaxa, fica aí. Levanta os dois. Não tem mais loja, gente. Tem mais uma aqui, ó. Nossa, tem cara aqui dentro. Tem um cara aqui dentro. Que aventura. Tudo que pariu. Eu não tenho placa, velho. Ah, precisa atravessar o mapa inteiro. Mano, tem um carro fora, Driss, tem um carro fora. Pega o carro fora e... Não vou atrapalhar, vai. Não, não sei. Eu tô com medo de sair daqui porque eu ainda tô sem placa, mano. É, o carro tá do seu lado. O carro tá a 60 metros. Os radars. Tô ouvindo o passo dele. Ai, que burro. Caralho, nossa, emocionei muito. Achei que o cara tava correndo. O cara tem placa? Não, não tem. Mas pega a máscara dele. E tinha gente de olho neles, que é foda. Ó, tão bazucando ele. Nossa, tão muito mesmo. Mano, eu jurava que esse cara tava correndo, velho. Eu tava atirando na frente dele. O cara tava andando agachadinho. Que merda. Tudo mais quatro. E o pior é que eu peguei o lugar dele agora, né? Vai ter um squad interminado aqui achando que eu sou ele. Que eu era o cara campeonando em cima da casa. Joana, eu acho que pegar 100 níveis no passo vai ser bem difícil, mano. Só se jogar muito, assim. Eu acho que vai ser bem difícil pegar tudo na raça. Você vai ter que, provavelmente, comprar o final. Drizzy, tu pode pegar a máscara dele. Se vale a pena, eu não sei. Tu ouvi o passo? Não, eu achei que tinha visto alguém ali, mas era o topo do poste. Pior que não tem mais nenhuma loja, né? Já era, né? Não. Tem uma do outro lado. Vai no carro e na loja. Não, não dá pra ir nesse carro. Não dá. Mas tá fora essa loja, né? Opa, tem um cara lá. Do lado direito da terceira árvore. Ele tá tirando pra cima. Ele tá tirando pra cima ali. Era um cara? Não sei, Patinho. Não, acho que não era um cara, não. Seria ali com a pedra. Não sei se eu vi coisas. Ah, fica aí, fica aí, fica aí. Dá uma paradinha. Aqui, né? Eu também achei que era normal. Mano, é quatro players vivos. Então, é aquele squad inteiro. Não, não, não pode ser. É quatro players e três squads. Quatro players e três squads. Então, é um maluco sozinho. É. Ah, tá, 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 tá. É você, outro cara sozinho e um squad de dois. Não, não, peraí. Morreu mais um, morreu mais um. Não é dois squads? Não, não. É eu mais um squad agora. Você é mais um squad de dois caras. Agora é. É verdade. E eu não tenho placa, não tenho nada. Você tem um... É, tu vai ter que pegar os caras de lado, não tem jeito. Será que eles estão na casinha? Não, eles não estão na casa. Eles fizeram barulho. Eles estão fora da casa. Eles estão fora da safe. Eles estão aqui, ó. Onde eu pinguei. Ah, tem que escudir uma vontade de gosto. Entra e fica. Se entregaram de novo. Entra e fica no chão. Ó, nessa esquerda. Fica na pontinha da casa deles. Vai não andar zigue-zague, demônio. Deixa ele lá. Deixa ele lá. O amigo vai tentar levantar, não vai? Não. Eu vou até me mutar para não emocionar ele. Ele estava no chão, Idris. Está aqui embaixo de mim. Claro, e você? Que coisa que eu espero, guys? Você está no high ground. E aí? Auto revive, não? Auto revive? Não, mano. Demônio, capeta, satanás. Demônio, diabos. Caralho, filha da puta. Caralho. Auto revive, velho. Caralho, o Drizzy. O Drizzy. Mano, o cara passou. Eu fiquei costa com costa com o cara. Que padrinho feio, mano. Irmão, isso foi lindo. Caralho, foi muito emocionante, mano. Feio é perder, parceiro. Essa partida foi foda. Mano, eu queria muito ter visto essa pessoa. Deve ter sido muito ridículo, velho. Eu pulei da casa de costa para ele. Ele passou pela janela de costa para mim. Olha os helicópteros. Mano, isso foi muito insano. E o cara estava tentando te bazucar, velho. Sim. 1x1, o maluco tentando bazucar aleatoriamente. Nem fudendo. Mano, e aquele cara andando em zigue-zague, velho? Que porra foi aquela, mano? Ele girando, ele girando. Ele está muito rápido.